Cruzeiro pode usar time sub-23 no Campeonato Mineiro. Para dar mais tempo ao técnico Nicolás Larcamon e garantir melhor preparação ao time principal, Cruzeiro pode usar os crias na disputa do estadual. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. A diretoria do Cruzeiro ainda não confirma oficialmente, mas pode utilizar uma equipe sub-23 para a disputa do Campeonato Mineiro de 2024. A informação foi apurada por Samuel Venâncio, em parceria com o jornalista Tiago Valu. A intenção do Cruzeiro seria garantir uma melhor preparação para a equipe principal, levando em consideração que no ano que vem a Raposa terá um calendário mais robusto do que nesta temporada. Em 2024, além do estadual, o time Celeste disputará a Copa do Brasil desde as fases iniciais, a Copa Sul-Americana e a Série A, do Brasileirão. A iniciativa também seria importante para dar mais tempo para que o técnico argentino Nicolas Larcamon, recém-contratado pela Raposa, pudesse conhecer melhor o elenco Celeste e passar aos jogadores sua metodologia de trabalho e estilo de jogo. Boa parte da torcida Celeste já vinha pedindo que o Cruzeiro desse mais oportunidades aos crias da Toca. Caso a decisão seja mesmo confirmada, o técnico Fernando Seabra, da equipe Sub-20, que fez parte da comissão técnica do time principal nas últimas rodadas do Brasileirão, ao lado do experiente Paulo Altuori, também teria papel importante. Sob o comando dele, o time Sub-20 do Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil da categoria. E aí, torcedor, o que você acha disso? Seria mesmo uma boa disputar o Mineiro com a garotada? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Sou cruzeirense apaixonado E pra sempre eu vou te amar Cruzeiro, quem conhece...